Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear É o Fosco novamente Do jeitinho que eles gostam E me citam, então Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que o pai faz gostoso Safado, bandido, gostoso, cachorro 2021, vem me tacar de novo 2021, vem me tacar gostoso No passado, já taquei esse ano Eu taco de novo Tá carente, leite quente, nem babado No passado, já taquei esse ano Eu taco de novo Tá carente, leite quente, nem babado Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho direito Dedicate, toma banho direito Toma, 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 toma Banho direito Acabou a água, toma banho direito Dedicate, toma banho direito Explode pé, dá tipo efeito nuclear Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que o pai faz gostoso Safado, bandido, gostoso, cachorro 2021, vem me tacar de novo 2021, vem me tacar gostoso No passado eu já taquei esse ano Eu taco de novo, tá carente, litigante Me babando em novo, no passado eu já taquei esse ano Eu taco de novo, tá carente, litigante Me babando Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Dedicate toma banho direito Lula acabou a água, toma banho direito Dedicate toma banho direito